Vamos ver o time, vamos ver o time, vamos para te julgar E vem quando se voltou, só vou partir o Corinthians Salve rapaziada, beleza? Aqui quem fala é Marcão Raiz, rei do react Se você é novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve no meu canal, deixa seu like Hoje nós vamos de react de Corinthians e Ceará Lá no Castelão, estádio lotado, uma pressão muito forte pro Corinthians O Corinthians que precisa dar uma resposta pra sua torcida fora de casa Já que não vence nos últimos sete jogos fora de casa O Corinthians não tem vitória Então hoje é um dia muito importante, a gente precisa muito da vitória Pra se manter no G4 Pra dar um amasso nesse Thiago Nunes, esse peba aí também, né? E agora tem novidade hoje Temos novidades do time Fábio Santos sai pra entrada do Piton E o Renato Augusto sai pra entrada do Luan Vamos torcer pro Luan fazer um bom jogo, tá? Que ele se destaque, volte a ser aquele Luan que o Corinthians contratou, né? E se você ainda não me segue nas outras redes sociais Já me segue aí, arroba.marcão.raiz Vou deixar aqui pra vocês Você me encontra tanto no TikTok quanto no Instagram Tamo junto Vamos de fardas emoções Vai, Corinha! E hoje o Corinthians tem um rival muito forte Que é a torcida do Ceará, né? Que show, que espetáculo Os caras tão dando Muito show de bola, cara Tá de parabéns Foda demais a torcida do Ceará Ah! Vai tomar no cu! Pelo amor de Deus! As cagadas que não tem tamanho, velho Aí se queixudo olhando pro nada Ah! Olha lá, olha lá o que faz Aí! Não pode falar mal do Cássio Cagada! Outra cagada! Chifrudo! Corno! 15 minutos de jogo 1x0 pro Ceará, né? Graças ao Cássio Por que o Corinthians não ganha fora de casa? Por quê? Contra o Atlético Mineiro Falha do Cássio Gol do Diego Costa Contra o Esporte Falha do Cássio Gol do Esporte Agora contra o Ceará 1x0 Falha do Cássio Tá comprometendo o time Tá comprometendo o time Em... Lances pontuais Então... Eu vou criticar mesmo Quando tiver que falar bem Eu falo, mas... O Cássio tá foda Eu tenho uma dúvida Aqui no... No futebol brasileiro De verdade Pra que que serve a porra desse spray? E pra que que serve o árbitro? Meu, o cara vai lá Passar o spray E os caras andam 2 metros É... Não! Pode dar falta! Mas esse santo De esse juiz bater uma falta na vida Pra ele ver como que é 30 minutos de jogo E aconteceu o que aconteceu Contra o Atlético Mineiro O Corinthians tava sofrendo Uma pressão Não aquela Pressão no Ceará Tava tentando Igualar o jogo Porque é um jogo Como esse Com muita torcida De pressão Do time que tá jogando Na casa Se é um trabalho De esfriar o jogo Pra começar a jogar Olha que o Corinthians Tava nesse trabalho De esfriar o jogo Seu Cássio faz o favor De cagar de novo Igual ele cagou Contra o Atlético Mineiro E o Corinthians Não... Tá igualando o jogo agora Teve algumas oportunidades O GP Jogando muito bem E o Cássio comprometeu O time mais uma vez Como que o cara Me pega essa bola Como o cara Pegou essa bola Por isso que tem time De Série A E time de Série B O Ceará tem um ótimo time Tá fazendo uma ótima campanha Mas tem atitude Do time de Série B O Vina já caiu duas vezes O goleiro cai Faz cera Ô gente É primeiro tempo Sabe Não tá faltando Dois, três minutos Pra acabar o jogo É muita É muita falta de De atitude É muito Muito desportivo isso É nojento Chega a ser nojento isso O futebol brasileiro É medíocre Nesse ponto Esse árbitro É muito fraco O Vina É um merda Vocês vão me desculpar Bom jogador Mas como pessoa Tá se mostrando Um bosta Essa que é A pura realidade Um bosta Como pessoa Por isso que vai jogar No Ceará A vida inteira Vai jogar A vida inteira Aí Entendeu Não tem Não tem crescimento Nenhum É um O cara já fez um gol Tá amarrando o jogo inteiro Baixou o Daverson nele hoje Baixou o Daverson nele Tá se mostrando Um cara nojento Mascarado Que nunca ganhou Nada na vida Nunca foi campeão De porra nenhuma Nunca foi melhor Jogador de bosta Nenhuma E quer Achar que é o pomposo Que é o melhor Jogador do campeonato Que vai jogar em Em Time De menor expressão O resto da vida É isso Fim de primeiro tempo O Corinthians perdendo Por mais uma falha Do Cássio Mais mais Que ele compromete a equipe Que tá jogando bem Esse Vina Um Peba Um Zé Ruela Um Zé Ninguém Nunca foi nada É um jogadorzinho Mequetrefe Tá até Sabe Todo mundo fica É tanta raiva Que o cara tá na gente Que sai briga em torcida Sai briga em intervalo de jogo Nego quer brigar Você tá vendo O cara é Mascarado Acha que tá jogando No Real Madrid Que tá disputando a Champions Que tá sendo campeão No Mundial É um cara insuportável Cara insuportável Tá acabando com o jogo Você entendeu E tem que pesar na dele mesmo Falar um monte pra ele E mudar a atitude também No segundo tempo O Corinthians Mantiver a postura do primeiro Consegue pelo menos Um empate nesse jogo O Cássio tem que tá mais atento Pra não falhar O jeito que falhou E mandar a perna Nesse Vina aí Pra ele largar a mão De ser ramelão Volta pro segundo tempo Não faz alteração nenhuma Ele vai esperar Os 30 minutos Do segundo tempo Pra mexer Pra querer sacrificar O William Renato Augusto Que era correndo Atrás do time de Ceará Pra tentar Alguma coisa Olha Fazer paciência Ô Vina Tanto fez Tanto fez Tanto fez Tanto fingiu Que tava se machucando Fingiu Que se fudeu Tomou no cu Cara assim Tem que se fuder A carreira inteira Tomara que não jogue Mais o ano Tanto fez cera Tanto fez cera Fingiu que tava machucado Que se machucou Troxa Seu trouxa Seu trouxa Seu trouxa Tomara que você Fiz o que quis Fiz o que quis O jogo inteiro Fez cera Ninguém mais interfere No jogo O Corinthians Jogando bem O Silvinho Acertou Nas mudanças Botou o time Pra cima E é isso aí Perder de um Perder de dois De três Não faz diferença Nenhuma Cara O Silvinho Fez tudo Que podia fazer Hoje Pra tentar Empatar esse jogo Ganhar Ele tá sem volante Trinta e sete minutos De jogo Exatamente Ele tá sem volante Botou o Vitinho No lugar do Gabriel E tá tacando O Corinthians pra cima Tá certo Tá certo Tira o chapéu Pra atitude dele Golando Que golaço Um Dois Três Roger Guedes Outra vez Caralho Chupa Time cativeiro Do caralho Porra Time cativeiro Dos inferno Chupa Olha o mão de alface Aí ó Olha o mão de alface Vai com bola e tudo Pra dentro do gol Esse queixudo Cara Eu Eu Falar pra você Eu não aguento Malcácio não Não dá Ele Toda bola Assim Ele vai pra dentro Olha isso Ele vai pra dentro Gol Daí não é goleiro Não Gente Toda vez Ele faz isso Fim de jogo Não tem nem o que reclamar Do time do Corinthians Jogou bem Silvinho fez as mexidas Certas Botou o time pra cima O time evoluiu Conseguiu fazer o gol Eu Particularmente Quero o Cássio Fora do time do Corinthians Pra ontem Não dá mais Ele não pega Ele não faz uma defesa difícil Ele não pega uma bola Que seja Que tem que fazer uma defesaça Em cima dele ele pega O cara Meu Ele sempre Nessas cabeçadas Ele entra com bola e tudo Pra dentro do gol Não dá Virou um goleirinho De quinta Virou um goleirinho De quinta Obrigado pela Libertadores Obrigado pelo Mundial Aposenta Chega Você tá passando vergonha Tá passando vergonha Tchau Obrigado